Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ficar à Coroa. No vídeo desta semana vamos ter a parte 2 do vídeo Como entrei nos morangos com açúcar. Sim. Estás a ir aqui de paraquedas. Nós, na semana passada, lançámos um vídeo em que explicamos todo o processo para entrar nos morangos com açúcar. Desde as agências, o workshop, o casting, o casting final, tudo. Se viste o vídeo anterior, sabes que eu não entrei nos morangos com açúcar. Por isso, eu neste vídeo vou ser aqui o entrevistador. O mediador. Isto vai ser tipo a tarde é sua em que eu vou entrevistar o João e fazer todas as perguntas que vocês já lhe fizeram. E vamos lá ver como é que isto corre. Outra coisa, nós agora temos vídeo à quarta-feira, por isso, se não sabias, vai espreitar o nosso canal porque nós temos lá um vídeo à quarta-feira. Sim. O vídeo desta semana de quarta-feira foi recriar o primeiro vídeo de youtubers em que a primeira youtuber que escolhemos foi a Rita Serrano. Sim. Por isso, vai ver a nossa recriação, a nossa interpretação do primeiro vídeo dela e aguarda pelo vídeo da próxima semana de quarta-feira com a interpretação do segundo youtuber. Sim. Bora lá? Bora. Retomando o último vídeo, o João soube que não ficou nos morangos e vieste para cima... Vim fazer os meus exames da faculdade, do segundo ano. Sim. Como eu tinha dito, tive um exame a cada dia da semana, de segunda à sexta, só que a caminho do último exame, na sexta-feira, eu primeiro recebo uma mensagem da Carolina Loureira a dizer assim Olha, eu acho que tu vais ficar no elenco. Eu, em pânico. Como assim? Vou ficar no elenco? Pronto, a pensar. Pronto, ela dá alerta por si, dá alguma coisa mal e... Vim dizer aqui nos estúdios que tu ias ser chamado. Eu pensei, pronto, ela está completamente maluca. Não acho que seja verdade, porque o elenco estava a escolher. E as tuas esperanças já estavam abaixo de zero, já não fiquei... Não, não, não fiquei completamente mortas mesmo. Vão lá fazer os exames, acabou. Saio do exame e recebo uma chamada do diretor de atores. Sem exagero, era um onze e meia, meia-noite. Era servíssimo. Recebo uma chamada a dizer-me que, afinal, me queriam no elenco e se eu podia estar às nove da manhã do dia a seguir nos estúdios. Então tu... Isto às onze da noite. Isto às onze da noite. Eu estava no Porto. Supostamente o elenco já estava tudo atribuído para os personagens. Só que há sempre mudanças que podem acontecer. Sempre. Mesmo quando eu fiz os meus castings, à última da hora houve muitas mudanças. Houve castings de última hora. Houve personagens que... Eles tiveram que fechar quase no momento em que iam começar as gravações. E na tua também aconteceu. Imagina como é que uma pessoa reage a isto. Claro que, nesta noite, não dormi. Fiquei em êxtase, fiquei louco porque pensei Oh meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu vou fazer as rosca-çucar esta. A minha vida vai dar uma volta gigante. Então, tu segues para Lisboa. Às nove da manhã, vais direto para os estúdios. Direto. E é tipo o teu primeiro dia. Sim. Como é que foi o teu primeiro dia? Eu chego lá, dei à minha mãe e à minha tia. Olha, esperem no carro que, se calhar, isto não vai demorar muito. Achava eu. Recebem-me à porta e mostram-me a equipa toda. Levem-me ao guarda-roupa, levam-me à sala de produção e dizem, este é João Pedro Bernardes, vai ser o Bruno. E eles, ah, é o nosso Bruno, vai ser o nosso Bruno. E eu, oh, vou ser, vou ser, vou ser. Bruno Freire. Vou ser, vou ser. Mal eu sabia quem era o Bruno. Eu não fazia a menor ideia quem era o Bruno Freire, porque eu não sabia nada da personagem. Tu só sabias que ias entrar nos morangos. Eu só sabia que ias entrar nos morangos. Se ias fazer de árvore. Ou se ias fazer de Bruno, pronto, e era igual. E ele supus que a minha postagem era o Bruno, porque apresentaram-me, este vai ser o nosso Bruno. E eu, ok, vou ser o Bruno. Eu sento-me na sala de atores e, de repente, ouço, tipo, muitos passos. Era o pessoal todo a vir a correr para me receber. A Carolina, a Inês, a Miquel, ou seja, tiraram-se todos para cima de mim no sofá para me receber. Todos felizes, eu fiquei muito contente. E fui super bem recebido pelo pessoal, que era do workshop e agora era o elenco. O que é que fizeste logo no primeiro dia? Eles mandaram-te logo, explicaram-te quem era a personagem, deram-te os textos, o que eles te pediram? Ok. Primeiro dia, eu cheguei lá, achava que era só para conhecer, mas não. Era-se direto de atores. Não, não, hoje já vais ter um ensaio. Eu, ah! Pois, sim, toma lá. E deu-me um saco com, tipo, 20 episódios, os primeiros 20 episódios, e disse-me, agora vamos passar amanhã e a tarde toda a ler episódios, tipo, à volta, tipo, numa sala, quando a gente está à volta, a ler as suas cenas. E eu, sim. Hã? Como assim? Chegaste lá e foste direto para os ensaios. Lá para os ensaios. Estavam gostoso à voltinha e começamos a ler as cenas. E, opa, eu era o único que ainda nunca tinha lido nada da minha personagem. Eu estava ali com o batimento às aranhas. Mas eles explicaram quem era a personagem? Sim, na primeira página do primeiro episódio está a descrição do personagem. Eu li a descrição e fiquei a conhecer a minha personagem. Ficamos todos a saber as relações familiares uns dos outros. Ai, vai ser irmão daquele? Ai, é que eles vão ser inimigos? É que eles vão ser melhores amigos? Já sei, vamos passar agora aqui a árvore em que aparecem as famílias todas. Sim, o que vocês estão a ver é a árvore que eles lá usam na sala de produção para saber as relações familiares entre cada núcleo. É assim que se chama nas novelas. É o núcleo. O núcleo Freiro, o núcleo Silva, o núcleo e pronto. Cada família tem o seu núcleo. Assim ninguém se esquece quem é familiar de quem. É, é isso. E só que isso foi numa sexta-feira. Depois eu vim diretamente para cima outra vez. Problema. Segunda-feira tinha relaxado de volta para começar mais uma semana de ensaios. Porque nós tivemos duas semanas de ensaios. Só que eu não tinha onde dormir. Chego lá novamente na segunda-feira para voltar a fazer os ensaios todos. Pergunto. Como é que vocês se estão a arranjar para dormir? Eles já tinham todos casa. Já tinham todos arranjados. Estavam uns a ver os com os outros. E diz-me o Francisco que foi provavelmente a pessoa com quem eu menos falei no workshop inteiro. O Arrael. O que fez meu irmão. A dizer. Ah, eu estou num apartamento e tenho um quarto vago. Pronto. Nem pensava às vezes. Olha, é a minha mãe que eu vou ficar. Então ficámos a ver juntos. Durante todas as gravações eu e o Francisco vivemos juntos. E literalmente éramos irmãos. Fomos muito o apoio do outro durante as gravações. Eu lembro-me de tu me mandares uma foto na casa do banho a dizer olha como é que eu estou. Sim. Porque naquela foto que ele me enviou ele parecia que estava com o cabelo igual ao meu. Sim, é verdade. Não era? Sim. Vamos mostrar aqui a fotografia. Sim. Na primeira vez que me pintaram o cabelo eu fiquei com um tom assim. Só que depois com a segunda pintura é que ficou mais loiro. Se forem rever os primeiros episódios estão um bocadinho mais ruivo que loiro. Depois fiquei loiro. É sim. Eu sei esta resposta mas eu aposto que vocês calhar não sabem. Quem é que escolhe a parte toda de imagem? Foste tu que escolheste o corte? Foste tu que escolheste a makeover que te fizeram? Tens algum controle durante o tempo que estiveste nas gravações? Que limites é que tinhas? Ok. Fala-me sobre isso. Uma resposta fácil e direta é não. Tu não me mandas em nada do que é visual. Eles escolhem ter maquilhagem, o cabelo, a roupa, os acessórios. Tudo. Eles escolhem tudo por ti. Tu não me mandas em nada. Nada. Por isso eu lembro-me de sentar na cadeira e saber que era o meu dia da makeover porque eles fizeram os makeovers cada um tinha o seu horário. Claro. E fui eu e Francisco ao mesmo tempo. Sim. Quando eu me sento na cadeira e entra a ver a todo o projeto e diz este vai ser loiro, platinado e eu não sou eu. Não deve ser eu. Não deve ser. Não sei. Isto tinha lógica porque a Rosa era loira e assim tu ficavas mais a parecer com a Rosa. A ideia era eu parecer um bocado mais familiar da Rosa. E o Francisco mais com o Heitor. Com o Heitor. Pronto. Então sento-me na cadeira e recebo a minha makeover. Quando de repente me tiram a toalha e eu vejo aquela cor eu fico chocado. Porque assim se alguma vez tu descoloraste o cabelo a primeira vez que descoloras o cabelo ele fica laranja. Foi como que ficou o meu. Fica laranja. Depois tens que ir descolorando 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 ao ponto de não estragar o cabelo. Exato. Por isso a primeira vez deve ter sido assim um... Foi um choque muito grande porque eu estava habituado a ter esta cor de cabelo durante 20 anos da minha vida e de repente vejo-me com o cabelo laranja. Cobre. Eu. O que é? Assim, nada contra-te. Pô, eu adoro. Opa, mas foi muito estranho. Mas rapidamente me habituei. Tu, como tinhas que pintar o cabelo tu pintavas o cabelo o quê? Duas em duas semanas? 15 a 15 dias. 15 a 15 dias e o meu cabelo era pintado tipo de fresco para não se ver as raízes. Claro. Porque há uma coisa que se calhar vocês não sabem em televisão existe o raccord em que tu não gravas as cenas todas conforme um episódio tu gravas conforme o set o estúdio. Por exemplo, se tens muitas cenas para gravar no teu quarto gravas as cenas todas do quarto mas se calhar é o episódio 1 depois é o episódio 10 depois é o episódio 100. Se uma pessoa sai da escola com determinada roupa e determinado cabelo não é? Penteado. Quando entra em casa tem que estar exatamente com a mesma roupa e com o mesmo cabelo. Isto são cenas que às vezes são gravadas com 4 semanas de diferença. É preciso não só para o ator mas a equipa tem que saber a roupa, a maquilhagem tudo que a personagem estava a usar para haver concordância o raccord. E outra coisa tu como ator tens que saber quando vais fazer uma cena o que aconteceu antes e o que vai acontecer a seguir para tu teres noção de onde é que vieste para onde é que vais e enquadrares-te na história para aquilo não parecer uma tolice. Para além disso se calhar, por exemplo uma coisa simples é tu não podias apanhar sol. Ah sim já lembrava dessa. É verdade. Como eu era uma pessoa muito branquinha nas gravações eles não queriam que eu apanhasse sol para não estar branco numa cena e moreno noutra. Para além de que o meu cabelo se eu fosse para piscinas com cloro poderia ficar verde. Por isso eu durante aquele ano não houve praia não houve piscina não houve nada. Nada. Houve gravações. Houve gravações que já foi bem bom. Uma pergunta que eu vi a Algoros no vídeo passado era se a Praça das Artes ou a Rua das Artes se era se era num estúdio se era uma rua mesmo ou se era estúdios. Eu já sempre estive lá mas diz. Por acaso já me fizeram muitas vezes esta pergunta aquilo é realmente é exterior porque é cá fora mas é nos estúdios. É um parquezinho ao lado em que construíram ali aqueles uma rua sim uma rua e aquilo é tudo ouro. Só há duas lojas que não são oucas em que se grava lá dentro que era o Café Suspiro que era o café da minha mãe. Vou mostrar aqui uma fotografia de lá dentro e era a loja da Magda. Eram as únicas coisas em que lá dentro podias gravar o resto é que lá é tudo ouro. Os cenários não são todos ao pé aos dos outros. Por exemplo há cenários que são em estúdio e há cenários que são em exterior. Por exemplo em estúdio tínhamos salas de aula os quartos onde vivíamos as casas parte de dentro o bar das artes o hall da escola aquilo não era uma escola verdadeira aquele hall é tudo estúdio. Agora o que é que é exterior? Tudo que vocês viram numa escola verdadeira por exemplo o pátio a portas de casa isso é tudo verdadeiro. e muitas vezes nós gravávamos a entrar em casa no exterior que era numa ponta de Lisboa e um mês a seguir íamos gravar nós no estúdio a entrar em casa a sério. Por isso para vocês perceberem o racor é muito importante para isto. E vocês perguntam mas então como é que as pessoas lá se lembravam qual era a roupa havia fotos eram tiradas fotos cabelo roupa tudo para depois essa foto ficar arquivada àquela cena ou àquele dia e a pessoa que te tardasse de ti só tinha que ir ver a foto e ver como é que é. Exatamente. Porque por exemplo nós antes de gravar cada cena a nível de roupa nós íamos ao guarda-roupa e tínhamos a nossa roupa pendurada e tinha lá num post-it com o alfinete o dia da ação ou seja dia 136 é aquela roupa e eles já sabem que é aquela roupa que eu tenho que usar. Então tu se calhar no mesmo dia tinhas que andar a vestir a trocar de roupa ias vestir a do 136 depois ias vestir do dia... Exatamente. Uma manhã inteira a gravar o meu quarto eu naquela manhã inteira não gravo um episódio como vocês devem perceber que eu não tenho um episódio só de um quarto. Eu gravo cerca de 10 15 episódios no meu quarto ou 10 episódios e como vocês devem entender 10 episódios são 10 roupas diferentes. Por isso é grava, troca de roupa grava, troca de roupa grava, troca de roupa era sempre isto era uma correria cara de lá tocar, grava era sempre assim estávamos sempre a trocar de roupa e depois antes de entrar em cena tínhamos que mostrar tudo e fazer uma posição que era tipo 4 e eles tiravam-nos uma fotografia e diam ok, está tudo bem o relógio no pulso direito está tudo direitinho podes ir e lá ia eu gravar a cena. Começaste as gravações um mês e meio antes só as pessoas à tua volta os teus amigos e família que sabiam que tu estavas lá mas tu sabias que no dia 12 ias estourar a bomba não é? Exatamente por isso o pessoal dos morangos antes da bomba estourar foi jantar fora porque iria ser o nosso último jantar e que podíamos ir à rua todos juntos sem ninguém nos reconhecer claro foi a 30 de agosto foi no fim de agosto fomos todos jantar fomos a uma fotografia que tiramos à porta do restaurante todos e fomos todos para a rua fomos todos divertirmos porque íamos realmente aproveitar os últimos momentos sem uma pessoa estar assim olhando para ti e pensar mas desmoronamos mas então nesse jantar ainda ninguém sabia de nada e quando é que toda a gente soube quando é que toda a gente soube ora bem foi tudo num espaço de 3 dias que foi quando saíram os cartazes com os protagonistas e nesse mesmo ou nesse dia ou no dia a seguir houve a apresentação à imprensa o que é que é isto? é uma festa não é? é um evento em que vai lá à TV vão lá rádios jornais e vão fazer entrevistas e vão conhecer os atores e depois publicar em artigos e pronto esse foi o dia em que o mundo soube o elenco e logo nesse dia tu tiveste a percepção? não não as pessoas não não isso acho que foi numa sexta-feira e os morangos tiraram na segunda eu senti na primeira semana porquê? porque os morangos tiraram numa segunda-feira só que eu nessa semana estava em Lisboa a gravar e eu era casa trabalho trabalho casa por isso eu andei na rua mas também achava que iria demorar muito tempo às pessoas associarem-te à personagem o que é que aconteceu? no final dessa semana de gravações na semana da estreia dos morangos eu vim para casa na sexta-feira porque no sábado não se ia gravar normalmente gravava-se de segunda a sábado das 8 às 8 FYI era muito intenso vim embora e o meu grupo de amigos decidiu ir sair às galerias de Paris de repente vejo a rua inteira literalmente dezenas de pessoas assim a olhar para mim e eu comecei a ficar chocado porque não estava à espera comecei a ficar eu comecei a ficar tão ansioso e tão nervoso que eu tive que me ir embora logo eu estava ai meu Deus ai meu Deus eu entrei em modo pânico a pensar as pessoas estão-me a reconhecer e foi aí que me caiu a ficha ok a partir de agora e durante alguns tempos eu se calhar não vou ter uma vida normal a partir daí foi sempre a piorar a nível de conhecimento na rua assim a ideia que eu tenho é que aquilo é assim um bocadinho fábrica por isso tem que haver assim um bocado de rotinas fichas de serviço como é que funciona mais ou menos uma semana nos estúdios às quintas-feiras recebemos as folhas de serviço da semana a seguir o que é que é isto é a lista das gravações da próxima semana cena por cena quem são as pessoas que entram que dias é que vais gravar a que dias é que entras a que horas tens de transporte tudo fica tudo discriminado nas folhas de serviço e depois de recebemos as folhas de serviço temos que começar a decorar os textos para a semana a seguir ou seja temos entre quinta e domingo para decorar as cenas todas da semana a seguir ou pelo menos as cenas de segunda e terça da semana a seguir enquanto estás a gravar é a semana atual tiveste alguma dificuldade em decorar os textos? houve uma coisa muito fixe que eles fizeram no início das gravações eles não pegam muitas cenas por dia a nível de exteriores eram 6, 7 cenas por dia e de estúdios 20 isto foi aumentando gradualmente até que já nos últimos meses nós de exteriores já fazíamos 15 e de estúdios já fazíamos 40 45 foi assim aumentando para tu ganhas estaleca ah pá sim no início até era fácil decorar porque eram poucas cenas mas depois chega ali um momento em que tu tens muita coisa para decorar aquilo acelera e tens que dar ao passo senão tu não podes simplesmente chegar ali e começar a errar o texto porque é muito mau cenas caírem de um dia para o outro ou até de uma semana para a outra porque os episódios têm que sair os episódios têm que estar completos para serem editados por isso tu não queres ser o responsável por cenas caírem por isso tu tens que dar o teu melhor e estar no teu A-game sempre sim eu lembro-me também que uma das tuas maiores preocupações era não ficar doente tu sabias o ficar doente porque assim se te marcaram trabalho para a semana toda tu não podes simplesmente dizer olha vocês não vão gravar porque eu estou doente a mais grave de todas foi a gravar a última cena dos morangos o que é que aconteceu? nesse dia em que estávamos a gravar a última cena que é na praia não sei se vocês se lembram eu estava muito doente eu acho que nunca tinha ficado assim tão doente eu fiquei com uma amigdalite gravíssima estava com uma infecção gigante na garganta não conseguia falar não conseguia abrir os olhos estava quase a desmaiar de febre e estávamos na praia isto em maio estávamos na praia estava o vento do caraças o que é que acontecia? a última cena não sei se recordam é o pessoal todo a ver um concerto e depois a tirarmos todos para o mar o que é que aconteceu? eu estava a mesmo arder em febre eu tive que vir embora o mais cedo possível mas tínhamos que gravar a última cena gravámos a última cena a curtir o concerto e depois o pessoal vai todo a correr para o mar só que e não se percebe no episódio o pessoal começa todo a correr e eu baixo e fico escondido na multidão assim ninguém detecta eu não vou que estou doente o mar estava gelado maio o mar estava gelado maio maio está gelado foi no dia 7 de maio 6 de maio estava gelado o mar por isso eu não pude ir e baixei-me e pronto essa foi a situação mais grave a nível de doença que eu tive nos morangos se tivesses que escolher a cena mais difícil que tivesses que gravar lá qual é que foi? duas coisas que me ganhei à cabeça a mais difícil de gravar foi cenas do hospital porque a minha personagem ficou em coma até posso mostrar aqui fotografias da maquilhagem todo arranhado que tive um acidente o meu irmão atropelou foste atropelado pelo chico exatamente o mais difícil de gravar como ator foi as cenas intensas no hospital as cenas depois que eu perdoou o meu irmão essas foram mais intensas mas o mais difícil a nível de nervosismo e de foi o directo que nós fizemos na TV aí no Natal na praça Luís Camões na praça Luís Camões eu vi isso vi isso em directo estava muita gente na rua e nós íamos fazer um directo a dançar e nós aprendemos a coreografia dois dias antes com o cifrão é muito estranho tu saberes que vais entrar em directo para a televisão nacional nós estávamos muito nervosos nós estávamos muito contentes vamos mostrar aqui um vídeo dos momentos antes de entrarmos no directo estávamos com medo de nos enganarmos na dança estávamos muito nervosos no geral e era directo e não havia nada a fazer estávamos muito nervosos porque se nos enganássemos ia aparecer na mesma porque nós estávamos habituados ao corta e ali não há corta simplesmente se te enganares vai vai com o nosso vídeo que nós gravamos do one take não é? exatamente tal e qual em directo tal e qual só que desta vez tínhamos tipo 500 mil pessoas a ver na TVI chega a nossa parte e o palco fazemos a dança e correu tudo bem graças a Deus eu não me enganei olha todos aí para ali e tu ai meu Deus que vergonha com memória de peixe ai bicho mesmo eu por acaso estava com muito medo de me enganar fãs sim bem foi uma loucura na altura que eu era na rua toda a gente reconhecia eu lembro-me muito bem de uma vez que tu tiveste no encontro de mural no Porto sim sim gente o João chegou ao pé de mim completamente arrasado branco que nem calo e eu disse mas o que é que se passa e ele tu não tens noção e as pessoas agarravam-me por todos os lados e eu não sabia o que fazer mas ele tipo ele estava literalmente assim em pânico tipo estático dizer tu não sabes o que eu passei porque eu não quero na big way assim é esse tipo de contacto massivo porque nesse encontro eram milhares de crianças eram milhares de jovens mas adorei acaba sempre por ser uma situação que tu não estás muito à vontade e que e há momentos insólitos também com fãs tiveste algum assim momento insólito o maior de todos que eu tive foi na estação de espinho uma rapariga pediu-me um autógrafo eu dei autógrafo eu estava com a minha melhor amiga a Joana que já a conheceram e ela vira-nos para ela olha dá-me também dá-me também autógrafo porque os melhores amigos dos autores também têm que dar autógrafo ora bem também merecem ora bem a mim só me pediam para tirar fotos me pediram autógrafo não é a coisa mais estranha de sempre pediram aos seus amigos também autógrafos não gente eu apareci na revista Bravo ao lado do João no Rock in Rio verdade público VIP mas o Pedro estava lá eu era aquele que me tirava fotografias quando eu estava a tirar fotografias com os fãs só que eu comecei a tramá-lo porque tirava uma fotografia comigo e depois eu dizia olha eu quis tirar foto com ele também ele vai fazer parte do elenco do verão nem toda a gente ficava para a série de verão haviam pessoas que não transitavam para a série porque na série de verão entravam novas personagens e saiam algumas personagens para equilibrar aqui a quantidade de atores opa quando começa a chegar a parte em que vão começar as gravações do verão nós sabemos que nem todos ficam por isso é o workshop all over again em que estamos assim meu Deus quem é que vai ser eliminado eliminada que não continuou e eu achava que não ia ficar eu tinha um feeling que não ia ficar não sei porquê eu achava que não ia me pôr no verão mas graças a Deus mal soube que fiquei no verão fiquei tão feliz disse logo aos meus amigos todos até acho que mandei uma mensagem aos meus amigos até posso ver aqui o print na altura que deram o iPhone 4 ou por aqui quer dizer fiquei para o verão fiquei muito feliz e íamos começar as gravações do verão em março, abril e maio sim isto é verão mas eles gravam em maio e em abril quando a água está um gelo o João Mota que entrou na nossa temporada de verão era na Salvador ele tinha que fazer uma cena em que entrava no mar para nadar ou fazer alguma coisa e depois tinha que sair em modo sensualão só que ele não estava a conseguir sair em modo sensualão porque estava tanto frio ele estava assim e ele João olha corta basta que repetir tu por favor não tremas o queixo porque nós sabemos que está frio mas tu tens que conseguir esta cena e ele depois de muitas tentativas lá conseguiu porque gravar o verão nos morangos parece que nós estamos a curtir e está muito bom tempo mas aquilo é um gelo é um vento que vocês não imaginam tu acabaste de gravar a série de inverno e o teu decor casa foi um dos que teve que seguir abaixo para claro porque aqueles decor são todos reaproveitados no momento em que acabam as gravações de inverno eles começam logo as obras para o verão até tem aqui umas fotografias das obras em que eu acabo de gravar a minha última cena no meu decor do meu quarto e eles 10 minutos a seguir já estavam a remodular tudo a preparar para as gravações de verão que iam começar duas semanas depois claro e tens um vídeo da última cena sim e acho que era a maneira gira de acabar mostrar esse momento o momento em que nós gravamos a última cena no meu decor que foi das últimas cenas dos morangos de inverno a serem gravadas é especial essa sim é especial porque era o meu sítio preferido de gravar era o meu decor era o meu quarto com o Francisco com a Rosa com o Heitor que era o meu pai e a minha mãe e eu pedi para gravarem como telemóvel e queria muito mostrar-vos esse momento a gravar a minha última cena por isso vamos mostrar sim estás triste? ao menos foi bom certo? é o que interessa gostei muito de gravar uma da cópia de filhos depois de novo eu vou gravar e o outro na cena de pijama e o outro na cena é de pijama de pijama, é? à grande, à grande à pijama vais-te deitar? vou ok estou a vigir por dentro ai, me faleci ai quebra escritos? ensaio e ação para e ação não sei pai eu já lhe dei o convite não pai, eu prefiro ficar aqui a descansar um bocado perdão você não está a fã para cima o que é que isso acha? olha, gostei muito de trabalhar com vocês querendo não acaba, não acaba não acaba não acaba, eu estou chegando aqui o décor já puxámos tantos décor uuuh bem, agora vou falar eu porque o João já falou muito este vídeo mas tem que ser eu acho que não esquece de nada não, o João tinha muita coisa para dizer nós hoje tínhamos aqui uma lista para não nos esquecermos de nada sim mas obviamente que isto foi uma experiência que foi ele que a viveu e obviamente tinha que ser ele a explicar-vos tudo sei que se calhar há muitas perguntas que ficaram por responder e quem sabe um dia nós fazermos mais um vídeo sobre perguntas tão cedo não será tão cedo não será mas nunca fica fora de questão claro até porque os morangos vão estrear e nós estamos muito curiosos sim e podemos perfeitamente depois responder a perguntas que vocês tenham sobre o assunto exatamente não se esqueçam de ver o vídeo de quarta-feira sim nem o vídeo de sábado exatamente de meter o like de subscrever o canal porque é muito importante para nós tudo nós estamos mortinhos para chegar aos 10k para que queremos muito é o nosso grande objetivo é chegar aos 10 mil subscritores e só vamos conseguir com a vossa ajuda se vocês subscreverem o nosso canal se não querem subscritos e partilhar o vosso amor connosco sim e já sabes não é dúvida a tira a moeda